O Albert Silva, ele tá com a gente em um ponto da cidade, ele vai passar os detalhes pra gente. Quero saber onde o Albert Silva está nesta manhã, tá no centro da cidade. Fala, meu querido! Oi, Fernando! Bom dia pra você, bom dia pra Mari Verdam, bom dia pra toda a nossa audiência no nosso TVC Agora. Bom, nós estamos aqui no coração de Trasagoas, né? Na Praça Ramestep, antiga Praça da Bandeira, um dos cartões postais aqui do nosso belíssimo município de Trasagoas. Hoje, sexta-feira, feriado, né? Dia 21, feriado. Bom, vou mostrar pra você um pouquinho como é que tá o movimento aqui no centro da cidade. Um dia muito bonito, um dia muito gostoso, céu azulzinho, uma temperatura bem agradável. Algumas pessoas vindo até o centro da cidade fazer aí as suas compras. A gente vê que algumas lojas também não estão abertas, mas algumas, né? As principais lojas, redes de varejo, estão abertas, sim, atendendo aí a toda a população aqui no nosso município em Trasagoas. Bom, a gente vê aqui famílias, crianças, né? O pessoal aqui se divertindo aqui na praça. Bom, um dia muito gostoso, uma sexta-feira mais do que agradável aqui na nossa belíssima Trasagoas, nesse feriado nacional. Agora nós vamos falar o que abre e o que fecha, né? Aqui em Trasagoas, começando sobre as unidades de saúde, a unidade de saúde do Interlagos, que abriu às sete horas da manhã, vai até às dezenove horas, nessa sexta-feira, feriado de Tiradentes. Abrirá normalmente a partir das oito horas da manhã, já abriu, bem como no final de semana também, com entrada gratuita aí pra qualquer idade, tá? Bom, nós vamos falar agora do balneário. Agora eu vou voltar aqui, me recapitular, vou falar aqui do balneário. O balneário abriu às oito horas da manhã, né? Hoje, vai abrir normalmente no final de semana, com entrada gratuita pra qualquer idade. Pra agendamento de quiosques, você precisa pagar aí uma taxa. E tem as informações no telefone que eu vou passar pra você, que é o 991-53-1229. Agora vamos falar aqui da Feira Central. A Feira Central Turística funciona também nesta sexta-feira, hoje, com a abertura da praça de alimentação, às cinco horas da tarde, e fecha às 22 horas. Depois disso, o funcionamento é normal, como amanhã, né? No sabadão, que vai abrir aí das cinco da manhã até o meio-dia. Já na segunda-feira, abre das sete até às 22 horas. E na quarta-feira também, das cinco horas da tarde até às 22 horas. Aí a gente tá falando aqui da Feira Central. Vamos falar do Shopping Popular, Fernando e Mari? De acordo com a presidência do Shopping Popular aqui de Transagôs, que é localizado ali em torno da Lagoa Maior, o local já tá aberto. Abriu às oito horas da manhã e vai fechar daqui a pouquinho, a uma hora da tarde. Portanto, tem aí, né, uma opção, mais uma opção também pra você conferir aí o Shopping Popular. Bom, só falando mais uma vez aqui das unidades de saúde, Fernando. A unidade de saúde do Interlagos, né, abriu aí às sete da manhã, vai até às dezenove horas nessa sexta-feira, nesse feriado. Vamos falar, recapitular mais uma vez aqui pro telespectador entender, né? O balneário, que abriu normalmente às oito horas da manhã, né? E segue também aberto aí no final de semana, temos também a Feira Central e o Shopping Popular. Isso é o que tá aberto aqui no nosso comércio aqui em Transagôs. Então, você tem ótimas opções aqui pra conferir o nosso belíssimo, né, município com cartões postais aí, como a Lagoa Maior. O pessoal pode tá indo pro shopping, balneário, tem a feira, tem vários lugares aqui que você pode, né, curtir esse feriado de Tiradentes. Tchau, tchau.